Música Olá amigos, aqui é Luciano Luthi, mais um vídeo aqui em nosso canal E hoje venho trazendo pra vocês aqui um jogo Metroid Prime do Nintendo Wii Que de vez em quando eu gosto de trazer aqui um jogo pra gente jogar e matar a saudade aqui em nosso canal Metroid Prime é um jogo muito massa lançado para o Nintendo Wii Primeiro ele foi lançado para o Gamecube E depois o Wii fez uma coletânea dos 3 em 1 E Metroid Prime é o meu jogo de Metroid preferido Cara, eu adoro esse jogo E é um dos meus FPS preferidos Bom, esse primeiro estágio aqui é onde Samus tá invadindo a base dos piratas galácticos E não tem muito segredo não É só a gente ir olhando, andando pra frente Testando todos os movimentos Que é bem dizer um tutorial Mas o cara morre viu Que aqui você aprende os movimentos da Samus Vê todo o seu poder Pelo menos a maioria deles E temos que chegar lá no chefão Que aí a bagaceira começa Ela tem essa opção aqui de analisar as coisas De ver Cara, até os gráficos desse jogo Eu acho massa demais É muito bonito O efeito de iluminação Essas coisas As cores Não é alta definição Mas cara, é muito bom Deixa eu não troco esse jogo por muito jogo por aí viu Eu lembrando aqui quando o Metroid Prime foi anunciado que ia ser lançado em 3D Em FPS Sinceramente bicho, eu pensei que o jogo não ia se adaptar Isso na época em que ele foi anunciado ainda pro GameCube Que eu não tive a oportunidade de jogar Mas depois que eu peguei e joguei Cara, tá muito massa meu E pra quem não tá acostumado com a jogabilidade do Remote Muitos preferem a versão do GameCube Por causa do GamePad Que é muito mais fácil de mirar essas coisas Mas eu já tô acostumado com a jogabilidade do Nintendo E pra mim tá bom demais E o que eu gostei nesse jogo Foi que ele procurou trazer tudo que Metroid tinha Ele trouxe e se adaptou à versão 3D E eu achei muito bom Porque eu joguei todas as versões de Metroid E eu jogando esse aqui, cara, gostei pra valer, viu? A empresa tá de parabéns Fez um Metroid de alta qualidade É questão de gosto, né? Muitos não vão gostar, mas eu gosto É, mas eu não tô aqui pra falar do jogo E sim pra jogar ele um pouquinho Eu vou ficar em silêncio e falar só em algumas partes Vamos lá E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui é a sala do save, mas eu não vou salvar. Vou direto para o chefe, porque essa fase é muito fácil. Vou sair daqui, entrar naquela porta e enfrentar ele cara a cara. E aí está o primeiro chefe do game. Aqui é só desviar e atirar sem gol. O que é isso? O que é isso? Ok, após matar ela vai aparecer um cronômetro e tudo começará a destruir. Temos pouco tempo para fugir, então agora é só meter pé, antes que tudo vá pelos ares e leve a gente junto. Ok, mete pé cara, mete pé. É só não parar para nada e ir embora. É só não parar para nada e ir embora. E aí? 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 Que seっていう. A guia e aí? Agora depois dessa pancada Samus entra em curto e perde todos os seus poderes e temos que adquirir ele um por um e é isso que eu adoro em Metroid! A CIDADE NO BRASIL E aqui é a saída do estágio, conseguimos fugir E agora Samus vai entrar em sua nave espacial e seguirá o seu inimigo até um planeta deserto Que lá encontraremos os nossos inimigos e a partir daqui que realmente o jogo começa É um planeta deserto de seres humanos, mas lá está infestado de inimigos e monstros Ok pessoal, era só isso que eu queria trazer uma rápida jogatina de Metroid Prime para matar a saudade E para ficar por dentro de mais vídeos é só inscrever-se no canal e ficar ligado Valeu Luciano Lute, fica por aqui, um abraço e tchau, até o próximo vídeo